Sabe quando o objeto, você tá indo assim, por exemplo, atrás de um carro, aí você vê que estão carregando uma grade que não deveria, uma escada que passa do tamanho certo. Já aconteceu isso com você? E não dá um medo danado a gente ficar atrás de carro assim, ou de qualquer outro veículo? A gente já viu isso no trânsito aqui da capital. Só que isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Mas o negócio é o seguinte, quem fiscaliza, tá de olho, principalmente nos carros mais antigos que são usados, ó, pra esse tipo de transporte aqui. Parece o carro dos Flintstones. Põe no ar. Há algumas semanas esse carro deu o que falar na região norte do Paraná. Parecia uma moita ambulante pelas ruas de Sarandim. O motorista estava carregando grama, uma grande quantidade dela. Já esse foi flagrado em Londrina, carregando nada mais, nada menos que uma piscina. Ele havia acabado de roubar. Dias depois, foi preso pela polícia. Os flagrantes de cargas inusitadas vêm de todo o Brasil. Este está carregando uma caixa d'água de 5 mil litros. Esse outro está numa estrada, carregando entulhos como madeira e móveis velhos. Esse Fiat Uno também parece estar carregando uma verdadeira mudança. Dentro das cidades, o problema geralmente é outro. Esse vídeo foi feito pela nossa produtora. Além de carregar uma pilha de recicláveis, repare, o motorista ainda atravessa o sinal vermelho. Eles ultrapassam as dimensões determinadas pelas resoluções, por uma das resoluções do CONTRAN, que é a 349, que ela fala que as cargas não podem ultrapassar as dimensões do veículo, um peso. Tem uma série de critérios ali que elas não atendem. Mas para onde vão veículos como esse? Fomos até um depósito de recicláveis para entender melhor. Não, os caras são gênios. Isso é carro tudo, geralmente é só viseira, né? Carro que sem documentação nenhuma, se eles pegarem na blitz, fica. Fica, né? Até porque o carro é carro velho. É carro velho, os caras não valem nem a pena os caras retirarem. Você já viu muito isso nos caras? Já, já, já. Os caras parecem ser gênios, né? Os caras fazem algumas pirâmides. Como que conseguem, né? É o seguinte, é a opção da pessoa, né? Ela não tem mais, acho, o que fazer. Então, é só obrigar a fazer isso. Você obriga a fazer isso. Sim. É a única opção. E daí vai para casa, daí separa tudo. Separam tudo. Aqui já está tudo separadinho, né? É, isso aqui vai direto do jeito que está aqui, esses fardos aqui agora, que está prensado, isso aqui vai direto para a indústria. Aqui é feita a separação do material. Eu mostro para o funcionário a imprudência flagrada pela nossa equipe. Tanto de vida que corre o risco das pessoas na rua, né? Sim. A pessoa sai com carinha normal agora, daquele jeito lá, tá? Imagina, né? Você vê muita coisa assim, tem muito, né? Aqui, por aqui, pelo pilarzinho, então está perdido isso aí. Tem muito. Isso aí vai acontecer qualquer hora, uma desgraça, um trânsito aí bem ferrado mesmo. Por aqui, tudo é feito com o caminhão. E é assim que deve ser. Para não desafiar as leis de trânsito e da física também. É numa situação em que o veículo seja obrigado a frear mais bruscamente, ou ele faça uma manobra evasiva, ele vire o volante para um dos lados muito bruscamente, o carro vai desequilibrar. Existe um risco muito grande, não só para as pessoas no entorno, para as pessoas que circulam em volta, mas também para o próprio condutor e ocupantes do veículo. E muitas vezes o problema vai além apenas da carga, da forma como esse transporte é feito, mas também ao problema da idade do veículo. Talvez você não saiba, mas existe uma frota chamada de frota desativada. São carros com mais de 25 anos de fabricação e que não têm licenciamento há mais de 10 anos. Se o motorista estiver dirigindo um carro como esse, ele pode ser multado. Em mais de 290 reais, a infração é gravíssima. Sete pontos na carteira. Dependendo do estado do veículo, do estado de conservação dele, se ele não estiver, por exemplo, com todos os equipamentos de segurança, os equipamentos obrigatórios do veículo, como faróis, pisca, todas as lanternas, tudo isso, se os pneus não estiverem em bom estado, tudo isso pode levar à apreensão do veículo. E muitos deles não são usados para transporte de carga, propriamente dito, eles são usados para transporte de passageiros, né? Transportam a família. Tem muitos deles que não chegam a ter cinto de segurança. Quer dizer, imagina o risco que isso pode trazer para as pessoas que estão circulando nesses veículos. Tchau, tchau.